Olá meus amigos tudo bom com vocês estamos de volta aí no canal ficamos um dia aí sem vídeo mas foi por uma boa causa é a formatura da minha esposa aí que se formou em estética e cosméticos aí pela universidade e ontem foi um dia de festa o dia inteiro aí andando arrumando as coisas para fazer a rolação de virar a noite não foi por uma boa causa aqui não consegui jeito nenhum fazer vídeo porque não deu tempo já chegou tarde da noite aí é coloquei um aviso aí no grupo informando que não teria vídeo mas hoje estamos aí de volta com vídeo aqui no canal e recheado de projetos e NFTs que eu até perdi as contas aí então você vai clamando todos os NFTs que estão aí todas elas gratuitamente vou mostrar todos todos os NFTs que você vai estar clamando hoje inúmeros NFTs mas daqui a pouquinho só o tempo de ali beber uma hora de voltar, volto já já e estamos de volta aí ao canal com mais um vídeo voltamos aí após esse pequeno intervalo da vinheta em alguns segundos já para trazer direto para vocês o conteúdo do nosso vídeo de hoje só vou pedindo que você já deixe seu like aí no canal aí no vídeo muito importante para a gente se deixe seu like que você se inscreva no canal se você ainda não é inscrito para você não perder todas as novidades que vão estar trazendo aí se inscreva também no nosso telegram um grupo maravilhoso mais de 200 pessoas lá e projetos muitos projetos todos os dias estão lá é sendo divulgados no nosso grupo do telegram todos os membros lá tem liberdade para postar seus projetos suas indicações e você também pode estar lá com a gente aproveitando é todas essas oportunidades e hoje eu trouxe vários NFTs vamos tentar tentar ser rápido em cada um faltar para não ficar tão comprido mas NFTs que eu até perdi as contas entre eles da do projeto Galaxy alguns que eu vou estar trazendo agora e também alguns da plataforma Cent e inúmeros NFTs e muito lindos da Showtime são tantos que não cabe na descrição do vídeo eu vou colocar no primeiro comentário fixado os da Showtime tá bom porque são muitos você vai cansar o dedo de clamar NFTs hoje da Showtime cada um mais belo que o outro e sem mais demora vamos direto aqui para o nosso conteúdo olha só o primeiro NFT de hoje é este aqui ó da Crypto Crazy tá se você não tem se você não clamou alguns outros esse aqui é o da Crypto Crazy tá aqui e vamos tá clamando agora esse aqui eu já acabei de clamar olha apareceu mais um vou tentar clamar esse aqui também para ver se ele vem eu não sei se eu já tenho isso aí eu acho que não mas é muito simples você vai clicar no link ele vai vir para Crypto Crazy ele vai entrar numa tela deixa eu ver se atualiza aqui numa tela do Discord para você autorizar o Discord depois que autorizar ele vem para cá você vem aqui copia a sua carteira aqui da Polygon vamos lá vou copiar minha carteira aqui da Polygon você vai colar aqui e vai clamar esse NFT olha só ele disse que eu já clamei certo então eu já clamei esse NFT então não tenho mais como clamar então tem esses esses três aqui você viu qual que você não clamou ainda olha só esse aqui ele acabou de vir para cá o último que eu clamei eu não tinha esse ainda então clamei agora pouco ele já veio aqui para minha carteira é rápido viu como a carteira clamou já cai direto na carteira e você já pode pegar o seu NFT agora então o primeiro de hoje da Crypto Crazy vamos agora para os próximos aqui que são os da do projeto Galaxy vamos só trocar de carteira eu vou botar para minha outra carteira para a gente clamar os do projeto Galaxy aqui vamos clamar junto vamos lá o primeiro projeto do Galaxy é esse aqui meu é o Camion Board to Tree Life Club esse NFT aqui que eu pedi para clamar ele até o dia 30 de julho olha só então vamos lá o que você tem que fazer preencher esse formulário aqui então eu tenho que seguir aqui eles no Twitter vamos clicar aqui para seguir no Twitter seguir vou deixar aberto que ele vai pedir daqui a pouco o meu endereço tá ó curtir e comentar né eu retweetar com comentário o post fixado que eu vou colocar aqui Excelente colocar isso e dá um tweet pronto e ele pede agora para a gente volta lá ele pede para gente então se juntar ao Discord vamos clicar aqui para se juntar ao Discord abrindo aqui e aceitar convite chegando aqui nós vamos ter que liberar aqui em Rulers liberar o servidor é só clicar aqui onde tem free clique em free ó já liberou são poucos servidores aqui na lateral vamos dar vamos continuar então depois a gente pega os dados aqui é ver o website apenas visitar o website vamos lá clicar aqui no website e apenas visitar o website pronto visitamos agora vamos ver o que ele pede aqui embaixo ele pede para o completar aqui o formulário a minha conta do Discord então vou clicar aqui olha só e copiar aqui meu endereço do Discord vamos lá vamos voltar para cá vou colar aqui minha conta do Twitter vamos lá minha conta do Twitter vamos lá minha conta do Twitter vamos lá minha conta do Twitter aqui opa conta do Twitter aqui meu retweet esse retweet aqui que eu fiz olha só eu clico aqui e copio o link aqui copiar o link aqui eu colo aqui colo aqui e aqui minha minha carteira da BNB então vamos lá vamos clicar aqui vou pegar minha carteira da BNB da Binance Smart Chain vamos copiar aqui o endereço pronto colar aqui e enviar o formulário pronto esse aqui ó já está ok esse NFQ aqui e aí ele fala que o período para clamar até o dia 31 então daqui 24 horas a gente volta aqui para clamar esse NFQ guarda ele aí daqui 24 48 horas para clamar você tem até o dia 30 aqui ele fala que o período é até o dia 31 mas fala que o período para clamar até o dia 30 então temos mais dois dias aí para clamar esse foi o primeiro vamos para o segundo aqui ó aqui ó se dá pomerio você lembra que nós fizemos um que foi o episódio 1 esse aqui é o episódio 2 esse aqui vocês lembram que ele cobrou uma taxinha de gás em matic bem pouquinho então esse aqui provavelmente ele vai cobrar também uma taxinha em matic tá como eu clamei o primeiro muita gente clamei o primeiro eu vou aproveitar para clamar o segundo também a taxinha bem baixa e vai até o dia 10 de agosto o período para clamar só que a green também falta um 13 dias então vai até o dia 10 também de agosto essa green vamos lá vamos vamos preencher aqui primeiro é colocar minha carteira da MetaMask aqui então como o aqui ó é da Polygon vamos até clicar mudar para Polygon aqui como a carteira aqui é da Polygon vamos trocar aqui para a carteira da Polygon e copiar o meu endereço aqui a sua casa de rede copiar o meu endereço aqui da Polygon para levar para levar lá para o formulário da Green então clicar aqui e copiar no endereço da Polygon aqui aqui pronto vou lá para o formulário e já vou enviar ele aqui no começo continuar e agora tarefa simples de fazer então vamos lá fazer seguir aqui o Merion no Twitter vamos clicar aqui para seguir e vamos lá pronto aqui ó seguindo pronto vamos continuar aqui próximo passo é retwittar aqui esse post vamos retwittar abrindo aqui ó abrindo aqui para gente confirmar retwittar aqui o post pronto aqui ó retwitt só isso que ele quer retwittar então continue vem retwittar outro post aqui vamos continuar aqui retwittar também retwittar esse outro post que eles estão solicitando ok dá um retwitt voltar retwittar continuando aqui se juntar o telegram vamos clicar aqui vamos nos juntar ao telegram abrir aqui no telegram e confirmar nossa inscrição nesse canal aqui deles no telegram aqui ó entrar pronto já está ok vamos voltar para cá dá um continue e o próximo passo é fazer o download do game você não precisa fazer o download tá você só vai clicar aqui e seleciona um dos dois aqui é só clicar no link pronto ele já vai liberar aqui para dar um continue vendo só dar um continue ele já aceitou precisa nem baixar nada não se juntar ao discord vamos lá abrir aqui o discord vamos lá ver se precisa fazer algo algum desbloqueio ou algo do tipo esse é o nosso terceiro projeto desse vídeo de hoje vamos abrir aqui vamos abrir aqui e ver se precisa fazer algo para desbloqueio ou se já vai vir tudo desbloqueado aqui abre como vi ó então tá tudo desbloqueado não tem mais nada para desbloquear olha só tá então vamos só voltar aqui e ver se ele realmente vai aceitar aceitou que a gente já fez outro outro airdrop desse né da pomerio então é ele já nós já estamos no canal dele já e por fim aqui visitar eles no youtube vamos só clicar aqui para visitar e ele já confirmou aqui e abriu mais algumas coisas aqui visitar o website vamos clicar aqui para visitar continuar se juntar a outro telegram vamos clicar aqui para se juntar a outro telegram abrir aqui se juntar até parece que é o mesmo telegram não é a carinha do cachorrinho ali vamos ver se é outro não é outro mesmo se inscrever aqui no outro telegram vamos continuar continuar e finalmente aqui o seu link de afiliados caso você queira indicar alguém né para ganhar mais algumas entradas eixo mas mas você não precisa indicar ninguém para você participar aqui do airdrop tá certo aqui o período para aclamar realmente para aclamar até o dia 17 de agosto tá só que a green faltam só mais 13 dias até o dia então 10 de agosto certo e o detalhe que eu já tava deixando passar tá tá deixando passar são 10 mil ganhadores tá até ele fala aqui ó 10 mil ganhadores 395 já foram mintados então igual outro também tinha quantidade de ganhadores 10 mil aliás são 10 mil nfts que vão ser mintados aqui tá então eu vou aumentar os 395 então faltam mais aí nove mil e seiscentos e um bocado aí né para ser mintado tá então corre lá vamos ver se a gente consegue pegar um nft desse aí vamos continuar então próximo projeto é da FitR aqui FitR são dois ó dois projetos nós vamos ver agora todos os dois projetos da FitR aqui o primeiro é esse aqui desse nft vai até o dia 31 de sete tá aí o bom então eu preciso só fazer essa green aqui quatro tarefinhas para pegar esse nft aqui então não foi foi mintado já 1280 olha só então vamos lá fazer a green pra gente também ficar apto faltam 29 dias a green ó ele diz falta 29 dias mas fala que o período para aclamar é até o dia 31 de sete então ficou meio confuso aqui tá então vamos fazer para garantir o nosso aqui seguir no twitter então para fazer bem básicas para estar fazendo seguir no twitter vamos lá seguir aqui pronto depois de seguir no twitter se juntar ao discord vamos se juntar aqui ao discord aqui no discord já percebemos já percebemos que estão todos os servidores desbloqueados porque nós já fizemos airdrop da FitR também tá por isso que já estamos nos servidores deles vamos só continuar aqui retwittar aqui esse twitter retwittar aqui o FitR oficial vamos só confirmar o retwitt aqui aqui vai aparecer aqui para retwittar pronto e finalmente depois de continuar aqui depois de continuar aqui ele pede a minha BEP20 minha carteira BEP20 vamos pegar aqui a minha carteira BEP20 para finalizar essas tarefas aqui desse airdrop vou pegar aqui pegar aqui pegar aqui pegar aqui na Smart Chain copiar o endereço vamos lá copiar o endereço e trazer para cá e continuar pronto 4 tarefinhas e já vamos garantir esse nfp aqui para a gente ver se ele libera aqui para a gente daqui 24 horas para a gente para a gente clamar e o último aqui também da FitR olha só community também esse aqui vai até o dia só faltam 5 dias só para encerrar tá então se faltam 5 dias vai até o dia 2 né 2 de julho 2 de agosto tá certo então vamos fazer também olha esse nfp aqui também grátis ó tudo pago pela pelo projeto Galaxy vamos fazer a green para a gente então ficar apto a ganhar esse nfp 4 tarefinhas também seguir FitR no Twitter eu creio que ele vai dar um ok aqui porque nós já seguimos no endop anterior então já deu ok se juntar ao discord e nós também já nos juntamos ao discord quando fizemos esse aqui olha só esse aqui ó nós já se juntamos ao discord a gente vai só confirmar porque aqui ele tem uma diferençazinha né tem uma pós esposinho vamos clicar aqui confirmar olha só é o mesminho tá já seguimos é só voltar aqui e dá um continue gravar aceitar retweetar aqui esse post o que tiver oficial deve ser outro post já que ele não deu ok não deve ser outro post aqui pra gente tá retweetando vamos retweetar aqui confirmar e finalmente a minha carteira BEP20 que eu acabei de copiar do outro né então é só colar aqui e dá um continue e enviar prontinho olha só vários nfts da Galaxy esse vídeo ficou um pouquinho cumprido mas porque são inúmeros projetos e ao invés de fazer vários vídeos separados eu tô tentando trazer logo tudo de uma vez no vídeo só você pegar tudo uma vez só além disso você vai pegar também alguns nfts da Cent eu vou deixar na descrição do vídeo e você vai pegar olha eu não sei quantos são não tá mas acho que são bem uns 100 nfts da showtime que eu vou colocar aí no primeiro comentário fixado porque não dá para colocar na descrição do vídeo que são muitos e a quantidade de de texto lá não permite tá bom primeiro comentário fixado você pega os da showtime e para hoje era isso esses projetos inúmeros projetos corre lá faz o seu pega o da Crypto Crazy pega o da Showtime pega o da Cent faz o do projeto Galaxy e vamos enchendo nossa carteira de nfts eu tive vários vários colegas do canal já conseguiram vender várias nfts viu eu coloquei inclusive o nft minha venda um da Premier League e já recebi várias propostas já baratinho mas já recebi parece que o mercado tá começando a se aquecer um pouquinho corre pega também que daqui uns tempos esse mercado vai estar bem aquecido com certeza bom então mais uma vez muito obrigado e até o próximo vídeo e aí